Desça, desça aí! Aêêê! Soque, toque, toque! Não temos nada não, a gente está pertozinho! Pula! 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 Não quero dar jeito que eu pincendo, igual o pai! Pula! E ela também não, não! Pula! Pula! A minha filha não vai dar ponto! Ele está bom! Ele não vai dar ponto! Pula! Pai! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.